Saindo da casa agora, dar uma volta no condomínio, ver como é que são as coisas aqui, tem um parquinho aqui em frente, dar uma volta aqui, essa casa é a que a gente está, onde tem esses dois carros aí, o prato e o vermelho, vamos dar uma volta no condomínio, vamos ver aqui, se a gente perceber são casinhas bonitas pra caramba, olha só, condomínio fechado, coisa bem americano mesmo, fora os carrões, só carrão. Segunda, segunda coisa ali é a nossa casa, a casa que a gente está. Olha só, que legal. Aqui não pode ir pro carro na rua, então aqui a pessoa tem a garagem, tem a calçadinha e pelo que eu estou vendo, essa parte aqui que ocupa o mesmo espaço da garagem pode ser guardada no carro, a calçada é por dentro, a calçada é ali, ali por dentro. O condomínio bem tranquilo, bem sossegado, bem tranquilo, vou subir aqui pra ficar na calçada, né? Olha só, as casas são bem parecidas, né? Muito bacana. Dá uma volta na... Esse condomínio, ele é em círculo, né? As casas são todas em volta de um lago, daqui a pouco a gente consegue ver o lago. Ó, aqui dá pra ver um pouquinho, mas depois nós vamos entrar num ponto ali que é melhor só pra ver. Mas é um condomínio muito gostoso, muito sossegado. Ó, aqui tem o outro lado do condomínio, as casas dando a volta no lago. Ainda acho que tem um lugar lá na frente que dá pra ver melhor, vamos lá. Olha, tem uma rede de vôlei aqui, vôlei de praia, né? De areia, vôlei, 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 não sabia que tinha isso aqui. Então, dá pra ver. Olha só que bacana. Nossa, é muito legal, muito bacana andar aqui. Tá arrumadinho. E aí, como nós estamos aqui nos Estados Unidos, estamos mudando de estação, muitas folhas no chão. Mas a pessoa daqui a pouco limpa. A pessoa daqui a pouco passa aí, faz a limpeza. Vocês percebam que tem carros muito bacanas, né? Carros novos, bonitos, carrões, né? Carros aqui nos Estados Unidos é bem mais barato que no Brasil. Não só mais barato, como a facilidade pra se comprar. Um camara aqui. Aqui, ó, tem um sensor no portão de saída. O carro está pra cima, o portão abre pra quem está saindo. Se vocês olharem ali, ó, bem na linha reta aqui, tem um poste amarelo, um quadrado ali, ó. É onde, quando a gente entra, tem que colocar a senha. E aí, o outro portão ali, abre. Olha só lá. Na minha frente aqui, ó. O carro encosta ali. Ó. O carro encosta. E aí, ele digita uma senha. E o portão vai abrir. E assim que ele passar, o sensor onde ele chegar que ele já passou, o portão se fecha. Muito bacana. Então, pra você entrar no condomínio, o condomínio está extremamente fechado, pra você entrar no condomínio tem que ter uma senha. Entrada de estrange fica muito difícil, né? Nesse tempo aí, eu dei a volta no condomínio. Estamos voltando aí pra casa que nós estamos ficando. Tá bom? Olha só. E aí, eu já dei a volta. Tô aqui de novo, ó. Essa é a casa que nós estamos aqui. Os dois carros que nós estamos usando, hein? Então, eu vou fechar aqui com uma volta 360 graus completa. Ok? Ok. E aqui tem uma sala de convivência onde as pessoas ficam. Ali tem vários panfletos de coisas aqui de Orlando, lojas, restaurantes, revista. Agora nós vamos ver. Aqui tem um cinema. A gente passa ali a chavinha. Abre. E aqui, ó. O cinema completo. Ali o projetor. Poltronas extremamente confortáveis. Dez poltronas. Um monitor enorme aqui, que eu não sei dizer nem de quantas polegadas são. de filmes. Quase na parede, né? Claro, de filmes, né? Todo um ambiente personalizado. Sala bem grande. E bem confortável, como eu falei. As poltronas são bem confortáveis. Tem local para o copo de bebida. Agora a gente vai sair. Agora tem uma parte aqui que são os jogos. Onde a gente tem aqui uma mesa de sinuca. uma cozinha com a geladeira, micro-ondas. A cozinha grande, os armários. E aqui fora nós vamos para cá agora. Aqui fora nós temos a área de piscinas. A gente tem aqui uma jacuzzi, né? Uma área grande. E ali a piscina é bem rápido. que tem pessoas ali. Aqui, ó. A gente tem um playgroundzinho. Aí aqui tem as piscinas. 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 Obrigado.